Oiê pessoal, eu de novo. Gente, hoje eu venho falar pra vocês mais uma dica daquelas maravilhosas para os nossos cabelos. Sim, vamos lá. Como eu contei pra vocês no vídeo falando sobre a história do meu cabelo, se você não viu, eu vou deixar linkado aqui pra você ver. Houve um tempo que eu coloquei um aplique no meu cabelo, até eu tava com o cabelão aqui embaixo na cintura. Mas o aplique, ele causou um pouquinho de dano no meu cabelo. Então eu vi que ficaram assim, onde tinha o aplique, ficou meio que umas falhas mesmo, sabe? E aí eu falei, bem, não gostei disso. Aí foi quando eu decidi tirar o aplique e nunca mais usar. E fui tratando, tratando, tratando. Aí, como a gente sabe, né, a gente já ouviu falar da linha Cresce Pelo, o shampoo bomba, isso, aquilo, eu fui conhecer um outro amiguinho da linha Cresce Pelo, que é o goteiro, fitoterápico natural. É este amiguinho aqui. Peraí, ó. Olha só, goteiro. Bem, vamos lá. Por que que é goteiro, né? Talvez porque esteja no idioma deles, mas é um conta-gotas, né? Então seria isso. Ele é exatamente assim, olha, parece um remedinho, conta-gotas, com a mesma embalagem da linha Cresce Pelo, né, como vocês viram. E ele tem esse, é bem líquido, tá? Eu não vou abrir porque realmente, ó, dá pra vocês verem aqui, ó lá, ó. É bem, bem líquido. Então você aperta aqui o caninho e vai jogando no cabelo, tá? O que que acontece? Ele, essas gotículas aqui, de vitaminas e minerais, vão ajudar no crescimento do cabelo, na restauração do bubo capilar. Então é isso que esse coisa promete. Então, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é com esse conta-gotas, tá vendo? Bem fininho. O cheirinho dele é bem agradável. Ele lembra o cheiro do creme, tá? Lembra o cheiro do creme, mas não é nada forte, não. Você realmente não fica sentindo. Então, o que que é pra fazer com esse daqui? De preferência, porque ele vai reparar o seu cabelo, ele vai dar uma extra hidratação, uma extra reparação. Bem, gente, esse líquido aqui, vamos colocar assim, esse líquido aqui, ele tem queratina. Ele, um dos componentes dele, tá? É queratina, é a água purificada. Ele tem também proteína hidrolisada. Então, fora outros componentes aqui, que vão ajudar a raiz do cabelo a se fortalecer. Então, pra aquelas pessoas que estão com, ele chama aqui de scalp, que estão com falhas no cabelo, você vai aplicando esse conta-gotas mesmo, vai passando ele, vai passando mesmo. Abre bem o cabelo, assim, divide o cabelo mesmo, assim, aí passa, aí vira pra cá, vira pra lá. Tá? Enfim, vai, vai passando mesmo em todo o cabelo. Se, eu acho legal passar com conta-gotas, porque eu vou fazendo, tipo, um rastro, assim, na cabeça, e com isso ele vai, vai penetrando melhor. Mas se você achar ruim passar assim, pega um algodão e vai passando, 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 talvez pra você fique mais fácil, veja o jeito que você se adapta melhor. Mas no conta-gotas é bom. O ideal é que você use ele todos os dias, se o seu caso é bem intenso, de queda de cabelo, de cabelo muito fraco, então você pode usá-lo sem problema. Todo dia você vai, vai passando, vai passando, vai passando, e ele vai ajudar a fortalecer. Eu fui usando ele durante um tempo, antes de fazer o vídeo pra vocês, e eu senti que algumas partes do cabelo, principalmente aqui na frente, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só guardar aqui, porque é a embalagem de vídeo, sabe? Então, não dá o medo de quebrar. Mas, enfim, deixa eu vir aqui perto da câmera. Pera aí. Ai, focou. Ó, aqui é o cabelo. Tá vendo esses aqui, ó? Ele tava todo assim, mas tá vendo esses aqui? Ó, eles cresceram. E é de eu usar esse negocinho, porque não tinha aqui, ó, ó. Tá vendo? Esses aqui, assim, ó. Então, eu falei, meu, que legal! O negócio realmente ajuda mesmo! Então, eu falei, poxa, esse aí vai pro vídeo realmente como uma coisa boa que funciona. Então, é assim, pelo menos no meu cabelo, que é extremamente seco, ele não deixou pesado, tá? Como é só pra passar, não é pra passar no cabelo, tá, gente? É na raiz mesmo, tá? Na raiz mesmo, no couro cabeludo mesmo. Passa e deixa ele agindo. É... Eu achei, assim, que... Bem, como eu falei, meu cabelo é seco, e extremamente seco, então, eu não senti nada de oleosidade, eu não senti nenhuma diferença no cabelo em si, não ficou pesado nada. Eu passei, ele secou como se eu não tivesse passado nada. Fica com o cheirinho do creme, do cresce pelo, aquele cheiro, mas bem suave, um pouco mais suave que o creme. Então, você só sente na hora que você abre, então, na hora que abriu a embalagem aí, que você vai sentir o cheiro, mas fora isso, não. Depois que você passa, fica bem suave. E aí você passa e vai usando, e ele vai restaurando realmente o cabelo. Eu não experimentei passar em todo o cabelo, porque realmente ele fala aqui que é pra passar no couro cabeludo. Mas, talvez, quem sabe, eu não sei, como não tem, assim, nenhuma... Talvez eu passe um pouco nas pontas, mas não sei, como o cabelo já tá bem hidratado, eu acho que não vou sentir uma diferença, assim, né? Então, se de repente o seu tiver, aí você testa aí, me conta aqui nos comentários. Me conta como é que foi, se realmente dá uma diferença. Mas no couro cabeludo eu achei, eu achei realmente, eu achei que esses fiozinhos aqui cresceram, eles não estavam aqui, realmente, não tava, gente, eles não estavam aqui, não. É que já faz um tempinho que eu comprei, tá? Não foi ontem, não, tá? Porque, senão, meu Deus, né? Ia ser mágica demais, né? Tá tudo isso grande, mas não, ó, esses fiozinhos aqui que tão menores, ó, tá vendo? Agora eu passei a chapinha nele, aí eles tão esticadinhos. Mas eles cresceram de agora, então, é muito legal. Então, gente, esse daqui é um fortalecimento, tá dizendo aqui, ajuda o crescimento capilar e a prevenir a queda. Então, basicamente, ele é isso. É pra você que tá com muita queda de cabelo, passe em todo o seu couro cabeludo, ele vai ajudar e também vai prevenir que caia. Então, daí ele vai restaurando o bubo capilar. Todas essas vitaminas e minerais aqui vão trazer de volta toda a vitalidade, toda a força pro seu cabelo e aí ele vai crescer. Mas, ó, lembra do que eu falei no outro vídeo, ok? Você verifica a lavagem, se de repente você não tá lavando pouco ou tá lavando demais. Vai sentindo o seu cabelo, se ele precisa realmente tá sendo lavado todo dia, dia sim, dia não, ou duas vezes por semana, ou três vezes por semana, ou uma vez na semana. Isso também faz uma grande diferença. Como eu falei, o meu precisa realmente de duas a três vezes na semana ser lavado, senão ele empaca e junta caspa facilmente. Ele não fica oleoso, ele junta caspa. É um cabelo de Paula, tudo maluco. Mas é assim, ok? Temos cabelo, vamos tratar. Existe solução, existe formas diferentes de tratar. E se você gostou dessa dica aqui, ó, deixa seu like, se inscreve no canal aqui, ativa as notificações pra você receber novos avisos de novos vídeos, ok? E deixa o seu comentário me falando se você já usou o que você achou ou se você usa algum outro produto. Me conta aqui pra ver se tem por aqui, eu também experimente e uso, ok? Então, pessoal, um beijo e até o próximo. Doei!